Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu vim falar pra vocês sobre uma nova moto que já está confirmada no mercado brasileiro e vai chegar ainda em 2024, segundo as últimas informações que a própria marca soltou na mídia. E eu tô aqui pra trazer pra vocês tudo o que é essa moto, tudo que sabemos até o momento sobre esse novo modelo que a empresa vai trazer pro mercado nacional. E tudo que isso impacta ou vai impactar no nosso mercado brasileiro se souber fazer da forma correta, se for feito da forma correta e se realmente se cumprir todas as promessas, porque essa marca já prometeu demais, meus amigos. Tá entregando aos poucos, mas a promessa tá muito grande. Exatamente, tô falando da Shinerai, que vai trazer uma SHI 250 cilindradas pro mercado brasileiro. Meus amigos, a coisa tá ficando séria e esse ano a gente pode ver uma dinâmica ainda maior, principalmente no segmento trail aqui no mercado, aqui no nosso mercado nacional. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta aí o que você acha da Shinerai aqui no Brasil, porque tá pra vir uma nova trail de 250 cilindradas e que vai competir ali com Saara e Lander, meus amigos. Vem comigo que a gente vai discutir tudo nesse vídeo. Se você precisa do seguro, corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Comentos, cá estamos nós no site do Motul, tá bom? E aqui já começa daquele jeito, Shinerai SHI 250, a nova trail a caminho do Brasil. Completando 18 anos no país, a empresa confirma lançamento de novos modelos, incluindo Titanium 250 e Iron 250, tá bom? E aqui fala mais um pouco, que a Shinerai acabou de confirmar três lançamentos pro mercado brasileiro, que é a SHI, a Titanium e a Iron 250. O que isso impacta no nosso mercado brasileiro? A gente tá vendo que o segmento trail aqui no Brasil, ele está em constante crescimento. E agora, a Shinerai trazendo uma SHI 250, quem acompanha o canal já tem um tempo sabe que a SHI 175 já tá vendendo legal e é uma moto que nem sequer foi lançada, mas tem a SHI normal, que é a SHI 175S, que sofreu algumas atualizações, né? Que agora ela ficou full LED, ganhou um novo painel e também tem a variante dela, mas puxada ali pro off-road, que é a SHI 175EFI. Essa EFI, ela nem consta no site, só pra vocês terem uma ideia, é uma moto que já tá vendendo legal, já tem uma aceitação muito boa da galera. Tem muita gente que ainda tem um pouco pé atrás quando o assunto é Shinerai, mas uma coisa que não dá pra negar é que essas motos já estão vendendo e tá tendo uma boa aceitação, a galera tá aceitando bastante. E agora tá vindo uma SHI 250, vale lembrar que a SHI 175A, versão injetada, que é aquela que parece a Bross, algumas pessoas estão relatando que ela chega a 19 cavalos, olha só que coisa interessante, né? 19 cavalos. Enquanto a Bross, ela tem ali aproximadão em 16, se eu não me engano, né? Eu tô meio por fora, além da cavalaria da Bross, mas 19 cavalos pra 16 é uma quantia, né? 3 cavalinhos aí, muito bom, né? Comparado ao preço que a Bross chega nas lojas de 24, 23 mil reais. E a SHI 250, por exemplo, ela tem tudo pra chegar com uma cavalaria bem mais interessante, tá? E aqui fala, né? Que ainda não foram revelados detalhes sobre os modelos, mas o que se espera é que a SHI 250 deve ser uma nova trail no mercado nacional, se tornando a irmã maior da linha SHI 175. Ah, Mário, qual que é essa linha da SHI 175? Essa aqui que vocês estão vendo é a SHI 175S, tá vendo? Que eu falei pra vocês ganharam a iluminação full LED e tudo mais, né? Você vê que ela tem seu fono na bengala, um protetorzinho pro motor. É uma motinha bem interessante, a galera tem gostado bastante. E essa tá chegando pro 14.990 na loja, tá? E também temos a versão que é puxada mais pro estilo da Bross, tá vendo? Ela é puxada pro estilo da Bross e tá vindo aqui também por 15.990. O que dá pra guardar nesse preço é que a moto vai ter um valor mais interessante, né? Isso é fato, tá bom? Se a gente puxar aqui, olha só pra onde que a Shinerai tá querendo entrar, principalmente com esse segmento de 250 cilindrados. Tá vendo aqui, ó? Que tem a Bross, a XRE, a Lander, tá tudo aqui bonitinho, né? Se a gente parar pra analisar, quem acompanha o canal já tem um tempo, sabe muito bem dos emplacamentos da SHI-175 que ela vem crescendo gradativamente e o mês passado ela fechou mais ou menos ali um pouco menos de 1.500 unidades de SHI-175. E se a gente parar pra analisar, ela não se encontra aqui, tá vendo? Não dá pra achar a SHI-175 aqui. Ah, mano, por que que não dá pra achar? Não sei, meus amigos. Não sei, sinceramente. Isso é um mistério pra mim, tá bom? Porque é uma moto que até agora não consta no site, não foi lançada nem pelos canais que são patrocinados. E já trouxeram a Free, já trouxeram a Urban, já trouxeram, né, algumas motos aí pro mercado brasileiro e até agora não apresentaram uma moto que já está sendo vendida. fica meio assim, né? Mas só pra vocês terem uma ideia de como que essa moto 250 tem um potencial de venda ainda maior, principalmente na região norte e nordeste do país. Porque lá vende muita Lander, vende muita XR300 Saara, não igual aqui na região sudeste, mas vende. E agora, chegando uma SHI-250 na região nordeste, vai vender muito, meus amigos. E aqui no Motul, eles não têm muitas imagens, porque a empresa só soltou no ar, falou só, essa HI-250. Então, a gente tem que esperar pra ver, tá vendo? Não tem imagens. Tendo aqui da Iron 250, que é a AK-19, né? Mas não tem mais imagens, tá vendo? A empresa só soltou no ar que tem uma nova 250 chegando no Brasil. Comenta aí o que você acha aí. A promessa em cima da X-Neray tá bem grande, né? Tá bem grande. É o que eu digo pra vocês. A gente tem que esperar pra ver tudo o que vai acontecer, se realmente vai se cumprir pelo menos metade das coisas que estão prometendo, porque a promessa tá gigantesca. Tá gigantesca. E aí que mora o perigo, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado pra não se frustrar. Até agora, na minha opinião, a X-Neray tem feito um excelente trabalho trazendo motos muito interessantes com PPS lá embaixo. Só que quando cai na loja, meu amigo, quando cai na loja, aí o logista, ele, né, ele quer tirar ali o atraso dele. Então, vai de nós se aceitamos pagar um valor desse, tá bom? Se não tiver gente que compra, o valor cai rapidinho, meus amigos. Pode ter certeza. Na Índia foi assim com a CB300 ano passado. Teve mês na Índia no ano passado que a CB300 vendeu uma, uma única moto. E o que aconteceu? O preço não parou de cair e tá mais baixo que a concorrência lá na Índia porque não vende. Então, o segredo aqui no Brasil é a gente fazer basicamente a mesma coisa. Se o preço tá alto, não compra. É aquele ditado, né? O pai do Cris. Se você consegue o desconto, beleza. Mas se não conseguir, o desconto, né? De você não acabar comprando é muito maior. Fechou? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Fui. Tamo junto.